Mais um Instabus da M1 Barodere, de Cabo Frio para o Rio de Janeiro, no horário das 5 horas. E agora temos o de Guanabara, nível 17 no Cuiabá das 19h. Temos a Águia Branca, de Janeiro para São Paulo, no horário das 9 horas. Eu acho que é horário novo. Ou é esse que é horário novo? Que é o Simulator. Temos mais um M1 de Janeiro para Tombos, no horário das 9 e 8. Se não me engano é Tombos de Minas Gerais, mas poucas e mais obscuras da Alto Verso M1. Essa é Rio Tombos. Eita, o G7... 1724 da Costa Verde. Eles geralmente rodam no Angra. Deve estar vindo de Angra e esses aqui. E temos agora a Cidade do Aço. De Barra Mansa para Niterói. Horário das... Barra Mansa para o Rio de Janeiro, corrigindo. No horário das 6 e 15. E o... Dominando com o G8 hoje, hein? De São Paulo para o Rio de Janeiro, no horário das 2 da manhã. haveira todas asенным no motoresrays do que tá acómodo elas trinadas váriosaux. Tchau plan chỉT Pareira... Tchau! E temos outro G8 da única, de beclados para o Rio de Janeiro, no horário das 7h50. E o número 1, de Janeiro para São Paulo, 9h30, no horário das 9h30. Eita! Vídeo contínuo, Série 18... Série 18 Alta? Série 18 Alta. De Ilhéus para São Paulo, no horário das 6h40. Mais um Ilhéus São Paulo. Deve ser o Salvador está atrasado. Cade, seu Salvador. E temos isso em um... Chegou de Búzios, vai voltar para Búzios. Daqui a pouco a gente está esperando, tá gente? Chegou Teresópolis, Rio de Janeiro e Teresópolis, sai 10h. Temos em Trã hoje, Iáguia Branca. De Janeiro para Chique Chique, 10h. Rio de Janeiro para Arraial do Cabo, 10h30. Vindo aí dos carros do ano, da Rio Doce, do Rio de Janeiro para São Paulo, no horário das 10h. Em breve eu vou fazer uma viagem nessa linha, andando com a Rio Doce, viajando com a Rio Doce. E chegando esse Mi 1 aqui, de Arraial do Cabo para o Rio de Janeiro. No horário de Amanina, 6h. Vindo mais do Itapemirim, de Brasília para o Rio de Janeiro, no horário das 13h30. E temos o Dream Bus do Nordeste. De Janeiro para a Foz do Baçu, no horário das 10h. De Janeiro para o Rio de Janeiro. De Janeiro para o Zipenha. Explorei a Nova Iorque do Rio de Janeiro. Meia de Meia. E o Alto que assumiu de Macaé para o Rio de Janeiro. E temos mais útil vindo. Direito da hora para a Valença, via Rio de Janeiro, no horário das 9h15. Música Música Mais um pra São Paulo da Mirim. Esse é o horário das 2 horas. E no mais um G8 da TV São Minho, parou de sol tomar com o G8DD hoje, horário das 10h06. Mais um em dose lúpula agora. Primeiro de Araruama para o Rio de Janeiro, no horário das 7 horas. Opa! Nilson G7 da Contigio vindo no fundo, hein? Mesmo diferente da Contigio hoje. O segundo número de Galeão para Búzios. Saída das 9h20. Vamos ver o Gondigio. De Ilhaos para São Paulo. Outro Ilhaos São Paulo, hein? No horário das 9h15. Terceiro Ilhaos São Paulo hoje, hein? E agora de 1h17. E para variar, mais um em um. De 9h20 para o Rio de Janeiro, no horário das 6h30. E mais um Montigio. E mais um Montigio. E mais um Montigio. Rio de Janeiro, São Paulo, da Expresso do Sul, no horário das 10h30. Rio de Janeiro, São Paulo, da Expresso do Sul, no horário das 10h30. E encerrando. Tenda, só para pedir dinheiro. 8h10. E temos agora esse Guanabara. 7h16 de João Pessoa para Santos. Valeu, bom trabalho aí. Valeu, bom trabalho aí. Valeu, bom trabalho aí. Valeu, igualmente. Você anda com estilo, hein? E é isso, senhores. E esse foi o vídeo. Essa movimentação aqui do Dia dos Pais. Marota, né? Para botar... Todas as ações da rodofera em dia de novo, né? É isso. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como este, tá? Um grande abraço e até o próximo. Falou!